Rapaziada, desde hoje que já têm o hino oficial da Rapaziada disponível em todas as principais plataformas digitais para ouvir e para incluir nas vossas publicações das redes sociais. Como podem ver nas imagens que estão a passar aqui atrás de mim, podem ouvir já a música tanto no Spotify, como no Apple Music e como no YouTube Music. Também já podem fazer publicações nas vossas redes sociais Facebook, Instagram e TikTok, adicionando com música de fundo o nosso hino. Nos próximos dias contamos em incluir a versão rock e a versão metal. Se não conhecem as músicas já estavam e continuam disponíveis no YouTube oficial da Rapaziada 1906 com teledisco incluído. Usem e abusem das nossas músicas. Já sabem, viva o Sporting Clube de Portugal, somos os maiores. Queremos vê-los todos do Jássico, este ser imprimido é...